Eu sou vaga de mar sem direção Sou maré de volta que a lua não entende Eu sou o arco sem leme e tripulação Sou o vento forte e o fogo que se acende Vou sair daqui e eu não penso Venho no céu e venho para cruzar Vou subir até ao fim Teu infinito conquistar Venho no céu e venho para cruzar Eu sou terra sem reina e obriação Sou a hora incerta de vela e um moinho Eu pertenço a ninguém, sou da multidão Sou o astro livre que rege seu caminho Oh, mas devo sair daqui e eu levo o que sou Tenho o céu inteiro para cruzar Vou subir até ao fim Até o infinito conquistar Tantas muralhas que só me querem prender Eu vou fechar os olhos e correr Tantas muralhas que só me querem prender Tantas muralhas que só me querem prender Tantas muralhas que só me querem prender Consumir Pelo fim Pelo infinito conquistar Pelo infinito conquistar Pelo infinito conquistar